Música Deputados que compõem a Comissão de Finanças aprovaram a admissibilidade do projeto de lei de autoria do deputado Mauro de Nadal que trata da fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis. O relator foi deputado Fernando Krelin. A proposição foi aprovada na forma da emenda substitutiva global na Comissão de Constituição e Justiça e remetida ao colegiado. A emenda propõe a revogação exigida na legislação original que obrigava a instalação do MVC, o medidor volumétrico de combustíveis, pelas revendas catarinenses. Além disso, também pretende estabelecer que o crédito presumido reservado para subsidiar novas instalações seja revertido para costeio de indenizações nas hipóteses em que o comerciante tem instalado o equipamento. Outro PL aprovado é de autoria do deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. Houve devolução de vista sem nenhuma manifestação. O parecer favorável do relator, deputado Silvio Drevich, foi seguido pelos outros parlamentares. O parecer favorável do relator, deputado Silvio Drevich, foi seguido pelos dois milagreos. O parecer favorável do relator, deputado Silvio Drevich, foi seguido pelos dois milagreos. O que é isso?